5 coisas que você não deve dizer ou fazer nos Estados Unidos What's up, learners? Júlio Silveira é o mensageiro da brilhagem aqui para te orientar a você não fazer essas 5 coisas ou falar algumas dessas coisas quando você estiver nos Estados Unidos Acompanhe aí comigo a primeira delas Mas antes eu quero pedir para você encarecidamente a sua inscrição neste canal Ative o belzinho para você receber os próximos vídeos E também já deixa o like aí para a gente ficar feliz, alright? Primeiro é o seguinte, não diga a palavra nigga, ok? Não diga isso Eu percebo que tem muitas músicas de 50 Cent, 2Pac ou algum outro rapper pro descendente que usa essa palavra em suas canções e talvez muitas pessoas acham que é normal que pode ser falado isso em qualquer tipo de contexto, né? Mas na verdade é uma palavra extremamente ofensiva para você usar com uma pessoa pro descendente se você não tem um certo grau de intimidade com ela É uma palavra que no português soa mais ou menos como Negão, e aí negão, beleza? Você fala para uma pessoa que você gosta, né? Com um certo carinho até, né? E a pessoa vai entender que é uma brincadeira porque afinal de contas vocês são íntimos, né? Então, é mais ou menos assim Se você falar para um desconhecido, ele pode entender como uma ofensa, né? Então, cuidado ao usar essa palavra Seria uma palavra que substituísse, por exemplo, dude, bro, pal alguma coisa do tipo, sabe? Então, prefira usar essas aí, né? Dude, pal, man, bro, alguma coisa do tipo, ok? Não visite um americano se você não avisá-lo com antecedência Os americanos, eles são muito organizados Práticos, né? Quando eles querem, querem Quando não quer, não quer Fala na cara e tá tudo certo, né? Então, avise quando você for visitar um deles com antecedência, sabe? Programe-se Eles gostam de saber o que eles vão fazer A organização de horários e tudo mais Por exemplo, o cara batendo na minha porta Como assim? Tá acontecendo alguma coisa? Morrer alguém? O que que é? Então, avise com antecedência Tipo, um brasileiro, às vezes, a gente aparece na porta da casa dos outros Sem avisar, né? Ou então, avisa Oh, já tô aqui na porta E a gente, oh, tudo bem, entra aí Aquela festa toda Mas, com os americanos, o negócio é diferente Então, anota isso daí Se um dia você estiver dirigindo por estradas, né? Rodovias americanas E um policial pedir pra você parar Não saia do carro, ok? Já assistiu aqueles filmes que o xerife Dá a farol, né? A lanterna, assim Pede pro cara encostar ali, né? No acostamento E aí o cara fica com as duas mãos no volante O xerife desce Anda até a porta do seu carro Você abaixa o vidro e começa a conversa Pede os documentos e tudo mais É esse tipo de postura que você deve ter Não desça do carro, ok? Talvez por um aspecto cultural De segurança Não sei muito bem a fundo Por que a regra é assim Mas é assim que é Então, provavelmente, se você descer do carro Como acontece aqui no Brasil, né? Pode entender que você vai atirar nele Ou vai revidar Ou vai agredir alguma coisa do tipo Então, respeito aí, oh, calma Fica com as duas mãos no volante Fica tranquilo E segue as orientações do xerife Xerife Do xerife do policial, ok? Aí se você não manjar muito de inglês Você vai falar I'm sorry, I don't speak English very well Speak slowly, please I am from Brazil E tá tudo certo Chamar uma pessoa pela profissão Como assim? Aqui no Brasil é muito comum Você, de repente, vai entrar no seu prédio E você fala Porteiro, abre aqui a porta, por favor Ou então, você chega lá no posto de gasolina E fala, oh, frentista, por favor Completa aqui o tanque Sabe, chamar a pessoa pelo título da profissão que ela ocupa Nos Estados Unidos, eles costumam muito Quando precisar chamar uma pessoa Falar Hey, excuse me I'm sorry Can you come here, please? Can you help me? Ou então, excuse me? Então, ao invés de você chamar a pessoa pela profissão Pelo título da profissão que ela ocupa Prefira um excuse me, I'm sorry Ou um hey Or please Mas não chame pela profissão Mas claro, tem exceções Como, por exemplo, doctor Dr. House Dr. Smith Isso pode parecer um pouco rude Sou um pouco mal educado Então, não diga I want Que, traduzindo para o português Significa, literalmente, eu quero Então, se você vai num bar, num restaurante E você quer, sei lá, beber água Ao invés de dizer I want some water Prefira usar would like Então, I would like some water Please, né? Já lança um please aí pra deixar bem brilhagem Então, want é como se soasse assim Ah, eu quero, eu quero água Tô pagando, então eu quero Daí Fica meio rude, né? A gente usa isso aqui no português Ah, eu quero uma pizza Eu quero um café, por favor Lá você prefira usar o eu gostaria Então, I would like some water I would like to have dinner I would like some cheese I would like chocolate Alguma coisa assim do tipo Ok? Então, anota aí I would like E o que você quer E essa aqui é extra, hein? Anota aí que eu vou dar agora seis Não é mais cinco São seis, é bônus Anota aí, ó Tip significa gorjeta, né? Eita, gorjeta nos Estados Unidos Se você não dar a gorjeta pro garçom Pra garçonete Isso é considerado algo ruim É rude, é mal educado Porque lá, a gorjeta A TIP faz parte do salário De muitos desses profissionais Tem até uma certa porcentagem, né? De TIP que você pode dar Pra esse profissional Varia de restaurante De lugares dos Estados Unidos De estados e tudo mais Mas pelo que eu presenciei lá Gira em torno de 10 a 20% De repente 10% se o serviço não foi bom 15% se o serviço foi regular 20% se o serviço foi ótimo Claro que tem uma pequena variação, né? Dependendo de qual lugar que você vai Mas em torno, mais ou menos De alguma coisa desse tipo Então, quando você for pagar a conta Quando você pedir Check, please Lembre-se que você tem que colocar Além daquele valor O dinheiro da TIP Que é a gorjeta do waiter Do garçom Ou da waitress Que é a garçonete, ok? Leve dinheiro extra pra TIP Qual dessas coisas que você não sabia Que não podia fazer ou falar nos Estados Unidos? Ficou com surpresa com algumas delas? Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu quero saber E vamos aí compartilhar conhecimento Se você sabe de mais coisas Que não se deve fazer ou falar lá Coloca aqui embaixo também Já foi pros Estados Unidos? Já teve essa oportunidade? Pagou algum mico? Falou alguma coisa que não devia? Coloca aqui embaixo também Que nós todos queremos saber Learners, me siga lá em todas as redes sociais Faz aquele ritual, hein? Like pra ficar feliz Inscreva-se no canal Ative o belzinho E a brilhagem total So that's it for today Thank you so much for watching Lembrem-se todos Lembrem-se, lembrem-se See you around Bye Com a minha camisa do Zelda Minha camisa do Zelda Life is golden Never taught you Dreams of my own Have a working from home I can do whatever my own Inscreva-se no Java Eu já vou lá É bom